Olá, meus queridos amigos! Estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews e um livro fantástico para a gente aprender a entrar no nosso subconsciente através dos sonhos ou da meditação. Ele serve para ambas as práticas, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as energias arquetípicas dos animais. Pois é, parte da tradição xamânica está em ligar-se às energias da Terra e toda a vida sobre ela. Para auxiliar nisto, as imagens dos animais são amplamente utilizadas. No Oriente, diz-se com frequência que o caminho para o céu é através dos pés. Por meio da ligação com as energias e ritmos da Terra, damos um maior estímulo à nossa vida. Os animais fascinam as pessoas e estes são um vínculo com a Terra, são um símbolo de poder e energia maiores. Há um reconhecimento inconsciente de que eles refletem as forças arquetípicas contidas no mundo, lembrando-nos das fontes primitivas das quais viemos. Podemos utilizar imagens de animais para aprender sobre nós mesmos e para usar as energias arquetípicas. Os animais atendem a um propósito maior no desenvolvimento do verdadeiro transformador e alquimista dos sonhos. Em muitos mitos e lendas, animais falam, enviam mensagens e chamam o herói à consciência. Eles conduzem os indivíduos para dentro e para fora dos desertos da vida. São uma parte manifesta do processo de iniciação. Guias e tótens animais podem ajudar-nos à superação dos obstáculos e na abertura para o novo. Carl Jung afirma que os animais são representantes do inconsciente e que toda animalidade pertence à Mãe Terra. Nós também pertencemos à Mãe Terra e parte da tradição xamânica no trabalho onírico é restabelecer os laços com a grande mãe, os quais foram temporariamente perdidos. Em algumas sociedades, o poder de um animal ou sua magia é obtido por meio da sua morte. Quando utilizamos imagens de animais no trabalho onírico, estamos participando de uma morte simbólica e, no entanto, ritual. Estamos matando nossa visão estagnada e ortodoxa da vida e do poder, substituindo-a por uma que é primordial e intensa. Aprendemos a incorporar a energia arquetípica do animal. Consequentemente, nada permanece o que era, tampouco nós mesmos. Não basta mantermos nossas imagens autísticas e pouco desenvolvidas. Devemos soprar a vida nova dentro delas. Comece por reconhecer que todas as formas e imagens, incluindo as animais, refletem energias arquetípicas. Não é necessário acreditarmos que estes animais são seres dotados de grande inteligência, mas há uma força arquetípica por trás deles, uma que guarda por eles. Estes arquétipos possuem suas próprias qualidades e expressões de energia e estas são evidentes através dos comportamentos e atividades de formas de vida específicas. Quando respeitamos um animal, estamos respeitando a essência criativa por trás dele. Quando nos abrimos e nos harmonizamos com esta essência, começamos a manifestá-la. O animal torna-se então o nosso totem, nosso poder ou magia. É um símbolo de uma natureza específica de energia que estamos atraindo e manifestando. A humanidade perdeu aquele vínculo instintivo com os ritmos e padrões da natureza. Podemos, no entanto, desenvolver um vínculo intuitivo para intensificar nossa vida. Cada animal reflete padrões específicos de energia. Por meio da associação com ele, você está se associando ao padrão de energia que trabalha através dele. Quando usamos imagens míticas de animais na meditação ou no trabalho anírico, estamos buscando entrar em harmonia com a essência por trás delas. Nossos mitos e lendas estão repletos de pessoas animais que ensinam, orientam e protegem. Desde as fábulas de Exopo até as lendas dos índios navarros, como o coiote, o trapaceiro, animais e criaturas, agem da mesma maneira que os humanos. Apesar de serem uma alegoria em nível, eles estimulam também a percepção de que forças dinâmicas operam através de outros reinos de vida. Foi esta a percepção que ajudou algumas sociedades a desenvolverem uma mitologia animal que explica tudo, desde a criação até como e por que os sonhos operam. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. No próximo vídeo, eu vou falar mais sobre essas energias e sobre como utilizá-las, tá bem? Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima. Fiquem com Deus, bons sonhos, tchau, tchau.